Feliz, mais uma vez me deu o seu contato, mas que eu estou no guardo na cor Alegria me tomou, não parei mais de dançar, você foi embora O que foi quando eu percebi, se o som mal foi contra mim, rasgou o seu número O único contato, nem pensais que ficou, se eu não vi o recado Me desesperei, fui atrás, eu encontrei, saí sem pagar a conta E mais uma vez, o destino nos aponta